A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que há para além de ti Se tudo o que fiz virás por mim E porquê? Porque insiste em dar sinais Que não dão para entender Olha bem, somos mortais E tudo um dia vai desaparecer E tudo um dia vai desaparecer Desejo tanto poder-te encontrar Será que um dia me irás perdoar? Porque te vejo em segredo No meio de tudo No meio do medo E porquê? Porque insiste em dar sinais Que não dão para entender Tu não vês Somos mortais E tudo um dia Vai desaparecer E tudo um dia Vai desaparecer E tudo um dia Vai desaparecer É tudo um dia E tudo um dia E tudo um dia E tudo um dia Obrigado.